Música Família de engenheiro que morreu a ser atingido por um bloco de cimento que caiu de um viaduto vai receber indenização por danos morais. A determinação é da primeira turma do TST. A Companhia Imobiliária de Brasília, Terra Cap, e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, Nova Cap, juntas foram condenadas ao pagamento de R$ 450 mil de indenização por danos morais, quantia que deverá ser paga com juros e correção monetária. A justiça responsabilizou as companhias três anos após o acidente que tirou a vida do engenheiro, na época cedido pela Terra Cap, para ocupar o cargo de diretor de urbanização da Nova Cap. Ele voltava de uma vistoria quando foi atingido por um bloco de cimento que caiu no momento em que o carro da empresa passava por esse viaduto. De acordo com o advogado, a família decidiu entrar na justiça porque o engenheiro morreu durante a jornada de trabalho. Como em primeira e segunda instâncias o acidente foi tratado como fatalidade, a defesa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho para pedir que as empresas fossem penalizadas. Se ocorre um ato que leve ao falecimento do empregado durante a jornada de trabalho, é o empregador responsável. independentemente de que esse fato decorra de terceiro ou decorra de um fato fortuito como o regional e a VAR haviam entendido. Durante a análise do recurso, os ministros da primeira turma do TST entenderam que não era possível afastar a responsabilidade da Nova Cap e da Terra Cap devido à grande possibilidade de um engenheiro se envolver em um acidente de trânsito durante o serviço. Além do risco do trabalho prestado, foram consideradas as condições estruturais do viaduto. O fato, evidentemente, pode ser considerado inevitável, imprevisível, mas ele não está desvinculado à atividade da Nova Cap para a qual o trabalhador estava prestando serviço. Por quê? Porque a Nova Cap tem como suas atividades a manutenção, a limpeza, a preservação das vias públicas, pontes e viadutos. Então, se a pedra ali estava localizada, ela devia ter sido retirada. Segundo o advogado, o valor da indenização será dividido entre o caçula e os outros dois filhos do engenheiro. Até completar 25 anos, o mais novo também terá direito a uma pensão mensal de cerca de R$ 2.700. Não apaga a dor, não afasta a tristeza, mas é uma indenização necessária muitas vezes para a manutenção da própria família.